Olá, uma ótima tarde pra você que nos acompanha, que nos assiste aqui na tela da IESTV. Estamos começando mais um IESTV Notícias, hoje sexta-feira. Sextou, Dani Boy. Sextou, Dani Boy. Hoje do mês, mas calma que isso não quer dizer nada, o cartão nem virou ainda. Calma. Então pra você que nos assiste hoje, dia 29 de setembro de 2023, último dia, última sexta-feira. Última sexta-feira do mês. Último dia não. Ainda não. Calma. Domingo é o último dia do mês. Esse mês é até dia 31. Pra você... É até dia 30? Dia 1º é domingo, dia 1º? Não, dia 1º. Dia 1º é domingo? Ah, então a semana começa já bem. Então, pô. Olha, tô achando que dia 1º é segunda. Ó, quero aproveitar que nós estamos em toda, em plena felicidade. Vim, qual que é o nome da telespectadora? É Lúcia... É Lúcia Maria? Ribeirão Preto. Lá de Ribeirão Preto. É Lúcia Maria, né? Quero mandar um beijo pra Lúcia Maria. Eu? Eu não, né? Em nome da equipe. Porque ninguém faz nada sozinho. Quero mandar um beijo pra nossa telespectadora Lúcia Maria. Ela que tem acompanhado o nosso jornal todos os dias. Ela que tem acompanhado a programação da ISTV pela sua diferença, né? Que a ISTV é a melhor emissora dos clássicos e assim se torna a diferença na vida do telespectador. A TV vive. A TV respira. Graças a telespectadoras como a dona Maria... A dona Lúcia Maria. Ó, um beijo pra senhora. Tem um jornalista aqui da nossa região chamado Douglas Gonçalves. E ele fala assim, ó, um abraço pra senhora. Então eu mando um abraço pra senhora, viu? Continue nos assistindo e nos acompanhando. Viu, Donny Boy? O público assistindo, o público gostando. É isso aí. Obrigado pelas mensagens que chegam. Como diz o Rodrigão, um cheiro. Um cheiro. Um abraço de motoqueiro. Olha só. Manda só mensagem pro nosso WhatsApp. DDD 119 5080 1515. DDD 119 5080 1515. Ah, Pablo. DDD 119 5080 1515. O seu pedido é uma ordem, viu, bebê? Um beijo, um abraço de... Ah, meu... Olha só. Ó, não esqueça que nesse telefone você consegue mandar pra gente denúncia, reclamação, tudo aquilo que você quer passar pra gente é pelo nosso WhatsApp. Por lá você manda o seu nome, foto, vídeo, com o nome cidade e bairro. Assim, nós conseguimos mandar pro local certo, pra prefeitura certa, pro setor certo e com isso conseguimos trazer respostas e a demanda pra vocês. Tá? Vamos começar, Donny Boy? Bora! Tem mais algum recado, Donny Boy? Eu não. Você tá bonito hoje? Você tá feliz hoje? Claro. Vim de amarelo porque hoje é a última sexta-feira do mês. Então, como o programa só vem na segunda, hoje nós fechamos o mês de setembro com o setembro amarelo, né? Vale lembrar que esse mês é tão importante. Temos um QR Code aqui do lado pra você já mirar. Por que que esse QR Code? Porque o telefone é 188 do CVV. Isso. Só que até você discar o telefone, você desiste de falar com alguém. Porque a depressão faz as pessoas desistirem de algo que começou a fazer, infelizmente. Então, com o QR Code, você mirando aqui na tela da sua televisão, a ligação já vai direta acontecer, não dando tempo nem de você desistir de discar. Então, nós criamos esse QR Code. Ninguém tem só ISTV. Nós, aqui, desde a época do Noir, eu solicitei pessoalmente pra fazer esse QR Code. Pra quê? Pra que a pessoa não desista. Ligou, já vai dar o ok, já vai ligar, já vai falar com alguém. Fácil e prático. Televisão é isso, né? É a prestação de serviço pra você. Então, se isso facilita, nós estamos aqui pra facilitar. Tá bom? Também, aproveitando que é setembro amarelo, fale com alguém, hein? Viu, Danny Boy? Fale com as pessoas próximas, procure uma ajuda, porque se você não tem como ajudar, dedique o seu ombro. O ombro, amigo, é sempre muito importante nesses momentos. Além de setembro amarelo, hoje também nós fechamos o mês de setembro com o mês de setembro verde, que é o mês da doação de órgãos. A campanha que teve incentivo encerra nesse mês de setembro. Setembro está acabando, mas a gente não poderia deixar de falar sobre uma data que tem se tornado cada vez mais importante. Na semana em que se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que foi no último dia 27, né, Vitória? Dia 27 foi o Dia da Doação de Órgãos. Nós fomos conhecer a história de uma pessoa que foi transplantada. Bacana isso, né? Confere aí. Na semana em que se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos, se destaca também o objetivo da campanha, conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. O transplante é um procedimento cirúrgico que envolve a substituição de um órgão ou tecido doente de uma pessoa pelo mesmo órgão ou tecido, desta vez saudável. Esse foi o caso de Narenlize. Eu fiquei cinco anos na fila esperando o transplante e agora fazem um ano e oito meses que eu sou transplantada. Eu transplantei dois órgãos, fui transplantada em rim e em pâncreas e hoje, graças a Deus, eu faço acompanhamento, mas está tudo bem. Ela estava na lista única nacional, que atualmente tem 50 mil pessoas no país aguardando por um transplante. Aí me chamaram para uma consulta e me falaram, ó, você é a próxima da lista, então daqui pra frente a gente pode te chamar a qualquer momento. Então a gente fala pra você, assim, já ficar com as coisas prontas, né, no jeito, porque a qualquer momento, a qualquer horário, a qualquer dia, a gente pode ligar pra você vir. Então, a partir dali eu já fiquei meio que em alerta, né, cheguei em casa, deixei uma mala meio do jeito e tal, e dali pra cá, dessa consulta pra cá, ainda demorou um bom tempo ainda pra eles me ligarem. Foram os quatro meses. Desde o início da pandemia, o número de transplante de órgãos no Brasil sofreu uma queda acentuada. O caso de Fausto Silva, o Faustão, trouxe à tona a necessidade de doar. O apresentador precisou de um coração novo e foi transplantado há um mês. As pessoas que são ponte ao transplante, eu acho assim, vão pensar com mais amor ao próximo. Eu sei que é um momento difícil ali da decisão da família, mas você pode pensar que aquela pessoa que você ama ali, ela pode estar vivendo, continuar vivendo em outra pessoa. E, tipo assim, gerar uma felicidade, mesmo depois que a pessoa partiu, ela ainda gerar uma felicidade com a outra pessoa, um bem, assim. Então, assim, até hoje eu sou muito grata à família da minha doadora e à minha doadora. Eu não conheço, eu não sei o nome, mas eu sempre agradeço a ela e a família, pelo bem que eles fizeram pra mim, sabe? Que é um bem, assim, que pra mim não tem, assim, explicação. Você pode pensar também que, futuramente, um ente querido teu possa precisar de uma doação. Atualmente, a legislação garante que a doação aconteça a partir de autorização da família. A pessoa que deseja ser doadora de órgãos após morrer precisa declarar a intenção de ser um doador ainda em vida. Um projeto de lei, apoiado pela família do apresentador Fausto Silva, pretende mudar isso. A ideia é que a intenção de doar seja presumida e qualquer pessoa que tenha órgãos em boas condições possa doar. Ah, eu fui pra UTI, né? E eu só me dei conta quando eu acordei. E aí eu lembrei, assim, né? Eu olhei, eu vi onde eu tava. E aí, pra mim acreditar mesmo, eu levantei o lençol e vi o curatinho na minha barriga. Aí eu falei assim, meu Deus, obrigada, meu transplante. Eu não acreditava, sabe? E aí sim, foi aquele momento, assim, que eu tinha que arrepiar até hoje. Aquele momento, assim, de gratidão, de felicidade, de tudo. E eu comecei a escorrer lágrimas, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, de não estar acreditando, chegou a tua hora, sabe? E aí, graças a Deus, tô aqui até hoje. Olha, é importante lembrar que a doação pode oferecer uma segunda chance de vida às pessoas que aguardam ansiosamente por o transplante. Na conversa com a Narelize, é isso? Narelize, ela fala sobre pensar que aquela pessoa que você ama pode continuar vivendo em outra pessoa. Então, muito legal esse tipo de papo. E se você puder e quiser, manifeste a sua vontade em ser um doador de órgãos e tecidos. Eu acho isso super importante. Lembrando que depois que o Faustão precisou do coração, os números subiram significativamente. Mais de 120% de aumento de doadores de órgãos. Eu já deixo bem claro, pra quem assiste, minha esposa já sabe, eu sou doador de órgãos. Eu dou sangue, se precisar agora eu dou órgãos, viu? Só não dou dinheiro, que eu também não tenho, mas sou um doador de órgãos. Precisou, se estiver em boas condições, leva. Leva, porque dessa vida nós só podemos fazer o bem ao próximo. Se é pra atrasar, nem vem. Se é pra atrasar o próximo, nem vem. Então, fechamos o mês de setembro com o setembro amarelo, pra que você, se você perceber, a vida nos dá sempre as oportunidades. Setembro amarelo pra ajudar aquele seu amigo que precisa de um ombro. E o setembro verde pra você dar uma segunda chance pra vida de alguém. Então, participe dessas campanhas. Ah, mas pra quem ficar falando de campanha, colô? Pra isso. Porque se depender, ninguém lembra. Então, nós sempre precisamos depender de alguém pra que nos lembre. E essas campanhas servem pra exatamente isso acontecer. E lembrando que agora mês de outubro é o outubro rosa, hein? Depois a gente fala sobre isso também. Olha só, sem horário de verão, a área técnica de Minas e Energia não vê necessidade pra que ocorra. Desde 2019, o adiantamento do relógio em uma hora está suspenso, porque o nível dos reservatórios estão altos no período de maior seca. Põe na tela. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, anunciou que não haverá adoção do horário de verão no Brasil em 2023. Fora isso, o corpo técnico do Ministério não vê necessidade de reintroduzir. Porém, o assunto não é de total responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, passando principalmente pelo Palácio do Planalto, que além de dados técnicos, também pesa os acordos políticos. E se for necessário, é implantado, emitindo o decreto referente ao horário de verão. A condição apresentada são que os reservatórios, a disponibilidade de fontes de energia renovável são adequados para assegurar o abastecimento energético. Eu lembro que, muito tempo atrás, as pessoas diziam gostar do horário de verão porque saia mais cedo dos lugares. Só que tem uma importância em cima disso significativa, que é o quê? É a questão da energia, economia de energia. Então, se não está tendo diferença de uso de energia, a culpa maior é dos responsáveis de gerar os custos da energia. Porque se não tem diferença, e o povo? Porque o povo usa menos. Vamos convir? O povo precisa trabalhar, então tem ficado menos em casa. O povo, os dias estão muito quentes, então a luz pelo menos fica apagada. Então, dá uma certa economia. Hoje nós temos geladeiras, inverter. Temos ar-condicionado, inverter. Hoje estão gerando conteúdos eletrônicos, eletrodomésticos, justamente para essa finalidade de diminuir o consumo de energia. Então, não sei, não tenho uma opinião formada, se eu espero ou não espero pelo horário de verão. Então, como criança, eu gostava do horário de verão. Eu tenho saudade do horário de verão. Por quê? Eu adorava sair mais cedo da escola. Então, essa é a ideia de quando nós não temos boleto para pagar. Ainda tenho saudade. Quando tem boleto e você vê que não tem diferença, então pouco importa. Olha só, mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no Você Repórter, DDD 119 5080 1515. DDD 119 5080 1515. Eu não ouvi direito. DDD 119 5080 1515. Ô, Daniboy, antes da gente ir para o intervalo, o Zé da Gega está por aqui pelos estúdios, já? Deixa eu ver. Ô, Zé! Eu estou com uma piada, Zé, que eu estou pensando em te contar. Antes da gente ir para o intervalo, eu vou te contar. Qual é o animal que come com o rabo? Qual, rapaz? Me diga. Todos. Por quê? Porque ele não tira o rabo para comer. E assim... Nossa! É a piada do Zé, piada do Zé. Daqui a pouco tem Zé da Gega junto com o Rodrigão da Parada no Sono Forró. Ó, vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho com mais IES TV Notícias para você. Olha só, estamos voltando com o nosso último bloco do IES TV Notícias. Você já sabe que o último bloco é o nosso bloco de esportes. Mas antes de falar dos esportes, não deixe de mandar sua mensagem para o Você Repórter. DDD 119 5080 1515. Olha essa, repita! DDD 119 5080 1515. Nesse telefone, você pode mandar sua denúncia, sua reclamação, aquilo que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Manda para a gente. Ah, melhoramento do bairro não resolve. Manda para a gente. Prefeito não faz... Manda para a gente. Tudo o que não estão fazendo, nós iremos atrás de respostas para você e nós traremos aqui no IES TV Notícias. É isso aí! É informação, é descontração, é sexta-feira aqui com a gente. Então, para você que está nos acompanhando, ó, você que é corintiano, Dani Boy é corintiano, né Dani Boy? Sim! Dani Boy é corintiano, Vitória é corintiana. Daniel Isaac também. Mano Isaac, é o Dani Isaac, irmão da Tati Isaac. É. O Dani Isaac também corintiano. O César é corintiano, César? César é o quê? César tem cara de São Paulino. Santista? Olha lá, aqui, aqui, a prioridade está sendo o Corinthians. E o corintiano está feliz. O novo técnico do timão, Mano Menezes, volta ao comando pela terceira vez. Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. O treinador volta ao time nesta terça-feira, nesta terceira passagem, com a esperança de recuperar a confiança do torcedor na equipe. Põe na tela. Vanderlei Luxemburgo agora já é chamado de ex-técnico do Corinthians. A atuação dele e da equipe técnica chegou ao fim depois de 38 partidas. Ao todo, foram 14 vitórias, entre empates e derrotas foram 12 de cada. O aproveitamento de 48% em quase cinco meses de trabalho foi motivo de vaias dos torcedores no último jogo em pleno Itaquerão. O novo nome do comando técnico do Corinthians é Mano Menezes. O técnico de 66 anos vai para a sua terceira passagem como técnico do Corinthians. Na primeira, em 2008 até 2010, conquistou uma Série B e uma Copa do Brasil. A segunda, em meados de 2014, passou em branco em conquistas. E agora pode conquistar a Copa Sul-Americana. Mas Mano terá de lidar com muita insatisfação da fiel torcida com o futebol apresentado atualmente. O direito dela paga ingresso, tem o direito de fazer e salientar. A gente fica muito feliz que nos 90 minutos, 95, a torcida apoiou, fez o seu papel, como sempre fez em todos os jogos. A vaia, a crítica, depois do jogo, o importante é que a nossa torcida é uma torcida diferente, que no decorrer do jogo está sempre apoiando, ajudando, gritando. Depois do jogo, o resultado não veio. A torcida acabou, quem na sua opinião achou correto, vaiar está no seu direito, não vou entrar nesse assunto. As vaias estão se tornando frequentes em relação à fiel torcida. O mesmo já havia acontecido em partidas contra Grêmio e Botafogo. Na última entrevista coletiva que concedeu, Luxemburgo disse acreditar que o Corinthians estava indo bem. O torcedor do Corinthians sempre abraçou o Corinthians. Sempre abraçou. Então a gente entende que o torcedor não está gostando da atuação, mas ele sempre abraça, sempre foi dessa forma. E dentro daquilo que nós temos na nossa realidade, de jogar futebol, daquilo que nós treinamos, o Corinthians para mim foi bem, com posse de bola, podendo decidir o jogo, um jogador como o Renato pode decidir uma bola única, como ele deu o passo para o Yuri. Então é desta forma que nós estamos jogando. A saída de Luxemburgo vinha sendo especulada nas últimas semanas, principalmente pelo desempenho ruim da equipe no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. O Timão tinha decidido mantê-lo durante uma data FIFA, no começo de setembro, mas mudou de ideia. E agora, mano, é o novo treinador do Timão. É, o profe show vai jô. Né, o profe show vai jô. Vai jô, vai jô, vai jô. Olha, semifinal da Libertadores. Palmeiras empata na Argentina em jogo sem gols. Pela Libertadores, o Palmeiras não se saiu tão bem, mas segurou a força do Boca Juniors em plena La Bombonera. O empate sem gols torna a vaga para a final ainda mais emocionante. O jogo de volta vai acontecer no Allianz Parque na próxima quinta-feira, a partir das 21h30. O Luiz Otávio e o João Pedro, meus sobrinhos, devem ter ficado rouco no dia de ontem, viu? Põe na tela. O Palmeiras empatou fora de casa em plena bombonera lotada contra o Boca Juniors, que não empolgou. Sem muitas chances claras de gol, o duelo foi truncado, com as linhas de defesa de ambas as equipes muito bem postadas. O Palmeiras, em alguns momentos, apresentou um volume de jogo maior do que o dos mandantes, mas pecava na hora da conclusão. Agora, na partida de volta, quem vencer estará na final da Copa Libertadores, dia 4 de novembro, no estádio do Maracanã. O Allianz Parque deve estar lotado para receber Palmeiras e Boca, em São Paulo, no jogo da volta. Olha só! É! Palmeiras aí vai ter que decidir agora em casa. A gente sabe que quando cai em casa, aí já conhece o resultado, né? Vamos ver, vamos ver. Palmeiras que ganha tudo. Ganha tudo. Ó, vamos encerrar o nosso ISTV Notícias hoje, lá para o alto. Lá para o alto. Por quê? Porque o Bruno Mars, ele fez um baita de um show. Qual o nome do evento lá, ô? Detal. Detal. Aí ele fez... Nós recebemos num shopping, né? Ah, tem texto. Põe o texto, Dani Boy. Eu estava indo na cabeça aqui. Pode subir, Dani Boy. Estava indo na cabeça aqui. O Bruno Mars, depois de realizar apresentações memoráveis no Brasil, agora é a vez do cover dele, o intérprete Johnny Matos se apresentar no The Shopping. Né? Ele... Aqui é trocadilho, trocará... Olha só! É tanta coisa! Confira agora como foi a apresentação do artista. Põe na tela. E foi nesse ritmo que o intérprete cover Johnny Matos agitou o Shopping Praia Mar. Quem passava pelo local, que fica em Santos, teve um gostinho do que foi a apresentação do ídolo dele, o artista norte-americano Bruno Mars. Além da presença de palco, Johnny Matos também marca pela aparência com o ídolo. O sósia chegou a ser confundido com fãs do cantor devido à semelhança com Bruno Mars. O que é isso? O mundo está empee, não é? O que é isso? O que é isso? É muito importante. Assista de palco, porque eu ainda não via... No site oficial, Johnny Matos destaca ter sido responsável pelo maior show da América Latina em homenagem ao artista gringo. Johnny também soma mais de 18 milhões de visualizações no YouTube. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Olha só, esse evento faz parte de uma das ações de primavera realizada pelo empreendedorismo, lá no empreendimento de lojas, no shopping aqui da região. A expectativa da gerente de marketing do shopping Praia Mar, a Viviane Morimoto, é que o local ganhe ainda mais visibilidade, proporcionando um momento único para o público, que siga assim então, com muita diversão e alegria, e que também ajude os comerciantes. Uma ação como essa ajuda muito o comerciante, o empreendedor. E ao som de Bruno Mars, eu entrego o Yes TV Notícias de hoje para o meu amigo Rodrigão da Parada. Até segunda-feira. Tchau, tchau.